Cara, Deus me deu um presente, assim, o maior presente que Deus me deu foi ela, porque quando eu o conheci, eu já tava nesse projeto, né? Então, eu até tive um relacionamento com uma pessoa maravilhosa, só que a gente não conseguiu, sabe, se encaixar nesse ponto, assim, na época. E quando eu conheci, depois de um ano, a minha esposa, que hoje é minha esposa, ela já desde então, e olha só, isso eu preciso contar, ela era da Quadrangular. Caramba! E quando a gente se encontrou... Quadrangular, pessoal, é uma igreja protestante, quadrangular. Isso, quadrangular, é. E aí ela começou a querer ir comigo na igreja, falei, não, tudo bem, não tem problema, sou católico, você é protestante, não tem problema, não vejo nenhum problema. Mas só que eu não vou lá, não, eu já falava assim, eu vou lá, não, até porque não tem vontade, pode até dar ruim pra mim. E eu falava assim, né, você não tem problema, não, não precisa ir, não tô contigo por isso, eu gosto de você. E ela que começou a ir comigo na igreja, que ela queria, no final de semana que eu tava lá, ela ia na missa comigo. Sim. Aconteceu um negócio muito louco, cara, porque não houve nenhuma, da minha parte jamais, assim, houve qualquer cobrança, qualquer coisa, jamais, pelo contrário, eu sempre evitava falar sobre isso, porque seria muito complicado. E ela começou a, na missa, enquanto eu comungava, ela começou, ela ajoelhava comigo, né, fazia oração, enquanto eu comungava, fazia oração comigo, e começou a chorar, começava a chorar. Chorava, toda vez, e os caras nunca me falaram, né, e um dia ela olhou pra mim e falou assim, preciso falar um negócio, quando você comunga e ajoelha e eu ajoelho junto, você reparou que eu choro? Eu falei, reparei, você se emociona, né, ela falou, não, eu sinto um cheiro. Caramba. Ela falou isso, eu sinto um cheiro, eu falei, mas que cheiro? Eu não consigo explicar, eu não, esse cheiro eu não conheço, não sei, eu nunca o senti em lugar nenhum, mas eu sinto esse cheiro, e eu sinto muita vontade de comungar. Aí eu falei, bom, aí eu fiquei mudo, né, vou falar o quê? Falei, ah, é? Então, que legal, deixa aí. Aí um dia ela veio, ó, eu quero comungar, o que eu tenho que fazer? Bom, você tem que fazer catequese, iniciar um processo, ela foi batizada na igreja católica, mas ela tinha esse, essa, depois de um tempo a mãe, a mãe não levou ela mais pra igreja, daí ela foi pra igreja evangélica. Então ela teve essa vontade, cara, daí ela fez catequese, fez o meu eucaristia, fez crisma, e depois um tempo a gente se casou. Porque ela quis, ela sentiu essa vontade, né, muito interessante. E eu tenho, assim, uma relação muito boa mesmo, assim, com as igrejas protestantes, com, eu tenho amigos, assim, inclusive, porque a minha música toca muito lá. Minha essência toca muito nas igrejas evangélicas, né, cara, então, é uma coisa que eu, assim, sou até muito grato, assim, pelo carinho que tem por mim. Às vezes eu, eu tava na, eu tava na Terra Santa, o ano passado, tava lá no Rio Jordão. Olha só que engraçado, tô lá cantando, né, o nosso grupo lá, batizando, fazendo a imersão lá, fazendo oração e tudo, e eu cantando Minha Essência. Aí veio um menino, falou assim, cara, você parece muito aquele menino que canta essa música? Parece muito, cara. Falei, parece, cara, é, o povo fala mesmo, falei assim, o povo fala. Daí ele falou, é, nossa, parece demais, como é que é o nome dele? Falei, Tiago? É, prazer. Dele, não, você que é o Tiago. Cara, ô pastor, aí chamou o grupo dele, que era evangélico, e veio, a galera veio, encontrou, então, tem muito carinho. Mas isso começou assim, engraçado, né, cara, a minha esposa, que não era esposa na época, era minha namorada, sentiu todo esse chamado, então, eu disse que ela é um presente porque ela me apoia muito. Me apoia muito quando a gente teve o Francisco, né, muito novinho, foi a época que eu mais viajei, eu digo que eu perdi uns três anos dele, sabe? Uns três anos primeiros dele eu perdi, assim, fiquei muito fora, eu saí de casa, ele tava quietinho, voltava e já tava engatinhando. Saía, daqui a pouco ele tava, já levantou e começou a andar. Então, eu perdi um pouco essa fase dele, que foi quando, depois da pandemia, eu já tô pulando tudo, né, mas assim... Não, fica tranquilo, velho. Mas aí, na pandemia, quando tudo parou, que eu reorganizei tudo, eu decidi que eu não ia mais fazer isso, então, hoje, minha vida tá muito equilibrada, assim, graças a Deus, com essa questão de viagem, né. Tchau, tchau, tchau.